E olha só, pessoal, fiéis da cidade de São José dos Pinhais fizeram nesta quarta-feira a romaria para o Santuário de Nossa Senhora do Rocio e a nossa equipe de reportagem foi acompanhar parte do trecho e a chegada dos fiéis aqui em Paranaguá. Com fé, disposição e alegria no rosto, os fiéis rumam ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio em Paranaguá. Cerca de 200 romeiros saíram de São José dos Pinhais nesta quarta-feira com destino ao Santuário para acompanharem o início do Trí do Pascal na quinta-feira. Eu, particularmente, venho para agradecer. A gente tem um ano todo de trabalho, de saúde, de fé, de família e acho que não custa você fazer um sacrifício. Na verdade, são 24 horas que você anda. não é fácil, né? Muita gente não consegue, às vezes pelo calor, às vezes pela chuva, mas aqueles que chegam lá, com certeza, são renovados na fé e acho que isso é o que importa. Nós saímos às 8 horas da noite de ontem. E como é que foi o trajeto? Olha, a noite foi mais tranquilo, estava mais fresquinho, menos movimento de carro, então o desgaste físico é menor, né? Então parece que passa mais rápido, mas aí quando clareia o dia, o sol, aí você olha a estrada, a estrada sem fim já é um outro sentimento, né? Mesmo diante das dificuldades e perigos que uma rodovia movimentada apresenta, eles não deixam a fé ser abalada e continuam em frente. Sempre é uma riqueza para nós, né? Porque além da gente poder estar junto, estar compartilhando esses momentos, a gente veio também rezando, fazendo as nossas orações, trocando um pouco da vida, a experiência de cada um, mas acho que a gente poder ter essa profundidade nesse ambiente, onde em alguns momentos é você e Deus. traz para a gente uma profunda reflexão, né? Dessa Semana Santa, que se encerra brevemente e a gente talvez consiga olhar para si próprio e para o que o senhor nos chama a refletir nesse momento com muita profundidade. Cada Romeiro tem uma motivação pessoal. Alguns vêm para agradecer, outros vêm para interceder por bênçãos da Santa Padroeira do Estado. A primeira vez em convite da minha irmã, a gente sempre tem muito a agradecer também, mas eu venho com uma graça muito especial no coração, que é um pedido pelo meu filho. Meu filho é recém-formado em enfermagem, ele está procurando trabalho, não está conseguindo, aí ele está meio deprimido, a gente que é mãe percebe que falta uma motivação, assim, então eu venho em busca desse primeiro emprego para ele, dessa realização profissional e pessoal também, né? Porque é um adolescente que precisa se colocar no mercado de trabalho e tem a sua vida independente também. Depois de muitas horas caminhando, esse é o destino final dos Romeiros, o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Estado do Paraná. Aqui, eles vão acompanhar o Tríduo Pascal. A Romaria integra o cronograma da Semana Santa do Santuário do Rocio e acontece desde 1995, quando um grupo pequeno de pessoas de diversas localidades de São José dos Pinhais caminharam até a igreja em Paranaguá como forma de penitência. A gente tem uma equipe montada aqui do Santuário, né, para acolhida, depois também para curativos, pessoal da saúde, porque eles chegam às vezes com os pés machucados e depois também tem uma equipe de cozinha para preparar as refeições, né, café, almoço, também a janta, né, a sopa da tarde. Então a gente tem essas três equipes basicamente para acolher esse pessoal e eles vão chegando aos poucos, né, então teve algumas pessoas que chegaram cedo, outras agora no começo da tarde e também até a noite tem pessoas que chegam. A Alessandra precisou dividir a Romaria em duas etapas, mas o importante é que ela conseguiu concluir o objetivo dela, que era chegar até o Santuário a pé. Ano passado eu fiz, tentei fazer em um dia só, né, às 24 horas da caminhada, não consegui concluir, parei 10 quilômetros antes de chegar, então nesse ano eu decidi, eu caminhei ontem de manhã até metade do caminho, voltei para casa, hoje de madrugada retomei da metade do caminho para cá. Que horas você chegou no Santuário? É 13 horas. Ah, indescritível, indescritível, não tem nem, é um sentimento que não dá para dizer, não, acho que não existe palavra no dicionário que expresse tudo que a gente sente, a emoção que a gente sente de chegar aqui. Que legal, né, e é algo que já se tornou tradição aqui na cidade de Paranaguá, né, até mesmo aí na cidade de São José dos Pinhais. Ontem aqui no BDL a gente falava já a respeito dessa Romaria, dessa peregrinação dessas pessoas da paróquia São Pedro, lá na cidade de São José dos Pinhais, que estão vindo agora, né, toda quinta-feira, ou melhor, quarta-feira santa para quinta-feira, chegam aqui na cidade de Paranaguá, participaram ontem também na Missa de Lava Pés no Santuário de Nossa Senhora do Rocio, com certeza é uma peregrinação onde muitas pessoas pagam promessas, fazem ali os seus pedidos, a imagem de Nossa Senhora do Rocio, que é trazida aqui para a cidade de Paranaguá. Então é algo que já entrou no calendário religioso, sim, aqui da cidade de Paranaguá, é algo pensado aí durante todo o ano e com certeza é algo que vai continuar por muito tempo aqui no Santuário de Nossa Senhora do Rocio.